Salve Otakus, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu trouxe os melhores memes de One Piece para vocês irem se divertirem. Então já deixem seu like, peguem sua pipoca e bora pro vídeo. Quando você insiste pro seu amigo assistir animes, mas ele se recusa, eu recuso a sua recusa. Vou ficar, mas se algum dia vocês quiserem, podem voltar e... Cala a boca, vamos! Chopper, ai eu perdi no argumento. Alguns animais possuem um senso interno de direção muito preciso. Então o Zoro é menos evoluído que um animal, não é? Não julgo, porque às vezes meu nível de raciocínio é idêntico. Ele disse que era no norte, vim para onde era mais frio. Eu assisti no animes, meus pais. Os chapéus de palha finalmente acham o One Piece e o Luffy se torna o rei dos piratas. Zoro automaticamente. Eu já vi isso antes. De um lado temos o pirata mais amado do mundo. E do outro lado temos o Jack Sparrow. Se você concorda com isso, deixa o like e comenta. Quando recomendo um anime para um game. E aí, já assistiu? Você já se inscreveu no canal? Deixou o like e ativou o sininho? Se ainda não, faça isso para receber todos os novos vídeos divertidos que trazemos para vocês todos os dias. Agora continuando com o vídeo. Anime ensina que beber água é saudável. Beba água. E você que tá assistindo, já bebeu um copo de água hoje? Luffy imitando o Zope, Chopper, Sanji, Zoro, Luffy sendo ele mesmo. Não deixa de ser verdade, né mano? Amor, estou grávida. Pais em One Pais. Eu, professora, posso ir ao banheiro? Professora, em inglês. Eu, não professora, não faz isso comigo não. E você que tá assistindo, já bebeu um copo de água. E será que você pode me fazer um favor? O que é? Eu não vou me casar com você. Se você não for na minha festa, vou matar toda a sua família. Minha família? Vai na fé. Vai na fé. Vai na fé. Vai na fé. Se inscreva no canal. Quando você finalmente acabou One Piece. Quanto tempo passou? Cinco anos. Esse dia eu tava muito louco. E aí, você mesmo, você já se inscreveu no canal dos meus parceiros? Se ainda não, recomendo você e o conteúdo deles são de ótima qualidade. Porque se não vou ter que tomar medidas drásticas aqui. Você já está participando do grupo do Discord do canal. Nós nós interagimos muito lá. E ficaremos felizes se todos vocês entrassem. Lá lançamos vários memes todos os dias. E teremos mais funções futuramente em tal entre agora e aproveite. Link na descrição. Muito obrigado por assistir. Todo dia às 10 horas da manhã tem vídeo novo aqui no canal. Espero ver vocês lá. Até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau. Tchau.